Edu, diz uma coisa para mim, eu vejo, eu estou vendo muitas publicações no Facebook, as pessoas estão escrevendo, o votou, sentou, os outros votou, basou, o que você tem a dizer sobre isso, já que estamos a falar de um assunto muito pertinente que é a educação cívica eleitoral, então acredito que você estaria em condições de nos ajudar a compreender isso, votou, basou, votou, sentou, como é que a gente pode compreender isso? Bom, certo, eu vou começar, votou, sentou, sentou na urna, vai sentar na urna, será? Eu acho que é sentou aí, no boate onde a pessoa vai votar. Para quê? Votou, sentou, para quê? Nós precisamos entender primeiro o conceito das eleições, existem vários integrantes que vão fazer parte, além dos eleitores, nós teremos os observadores eleitorais, teremos na Assembleia, nós temos o presidente da Assembleia, temos o presidente da mesa, temos secretários, temos escrutinadores e teremos os delegados de lista, quem são os delegados de lista? Os delegados de lista são representantes de cada partido, se já nós teremos a participação, a participação dos delegados de lista, que cada partido vai enviar, segundo a lei orgânica, nem cada partido, para nós aqui na diáspora, cada Assembleia de Voto tem que ter dois representantes de cada partido, de cada partido tem que ter dois representantes, então teremos dois representantes da UNITA, dois representantes do MPLA, dois representantes da Casa C, dois representantes da APN, assim sucessivamente, até 18, dois representantes, então se já vai ter representantes lá dentro, os representantes vão fazer parte, vão ficar lá no princípio, vão chegar primeiro, que é todo mundo, e vão sair lá também os últimos, que é todo mundo, eles têm papel de controlar os votos, inclusive a contagem de votos. Então não é necessário o pessoal votar e sentar, não tem necessidade, então o que nós precisamos, que tenham os delegados, que cada partido participe os delegados, porque os delegados vão participar da contagem de votos, e os delegados vão ter, nós chamamos de ata síntese, ata síntese, onde costam quem vencer, quais são as, a quantidade dos votos de cada partido, costam lá, então os delegados vão ter, vão ter uma cópia.